Olá amigos e amigas da República do Anime! Começando o episódio 2 e o episódio final de Curiosidades sobre o nosso amigo Subaru. Lembrando, senhores e senhoras, que eu estou falando o que aconteceu com ele depois do quarto arco, quando ele se tornou Cavaleiro de Emília. E hoje eu vou falar pra vocês por que ele escolheu o chicote como arma. É muito interessante o motivo pelo qual ele escolheu o chicote, mas antes de falar pra vocês, peço pra você deixar um super like maroto nesse vídeo, inscreva-se na RDA, ativa as notificações pra não perder nada e bora lá para o nosso vídeo de hoje. Hoje eu vou falar brevemente o por que Subaru escolheu o chicote como sua arma e as vantagens que ele conseguiu nesse processo e também no tempo que ele treinou com o mesmo até se tornar hábil. Subaru possui um DNA e uma forma física que o constitui totalmente diferente das pessoas daquele mundo, sendo impossível para Subaru realizar coisas que as pessoas do mundo de Reziru realizaria com muita facilidade. exemplo, pular alto, se mover absurdamente rápido, voar, ter uma força física avançada, resistência extraordinária e etc. Subaru é apenas um humano comum e só pode adquirir as vantagens acima com o suporte mágico de alguém ou com alguma autoridade dele, mesmo elas tendo seu nível bem reduzido, já que ela se compacta de acordo com o nível do usuário. Por Subaru estar ciente dessas desvantagens e por saber que seu DNA nunca será igual ao do povo desse mundo, ele preferiu usar uma arma de longo alcance que ao mesmo tempo desse a ele uma boa agilidade para poder escapar dos golpes e distrair o seu alvo. Junto do chicote, Subaru teve que treinar Pakur para poder aumentar sua agilidade, movimentação e acima de tudo, para poder conceder a ele ótimos reflexos para desviar, pular, passar e se esconder do inimigo com mais facilidade, com o desviar de um objeto do local até projéteis lançados por seu adversário. Ou seja, com essas duas coisas combinadas, Subaru conseguiu adquirir pelo menos uma boa defesa, não sendo tão fraco e conseguindo manter uma luta sem precisar morrer para qualquer coisa. Por que Subaru não escolheu uma lança ou outra arma? Eis a pergunta que você deve estar se fazendo. A lança não iria conceder a Subaru uma agilidade tão boa como o chicote e sem falar que não causaria quase nenhum dano ao pessoal desse mundo. Outro ponto é afinidade com a arma. Isso deve ter sido levado em consideração por Subaru na hora de escolher. E o chicote causa dano? É isso que você quer saber também. Não! Como eu disse, é uma arma de distração, só vai causar dano se Subaru tiver uma interferência de magia no seu chicote que concedesse a ele uma vantagem. Portanto, amigos, essa arma foi uma boa escolha do nosso protagonista que ele usará junto das suas habilidades para combater os inimigos e assim não morrer toda hora. Lembrando que o nosso canal está fazendo resumos divididos em episódios dos arcos 5 e 6. Então, bora assistir, deixar o like e inscrever-se no canal para não perder nada. E é isso, galera! Lembrando que falei de forma rápida, breve e objetiva, por isso pergunto para você. Diz aqui nos comentários o que você achou da curiosidade de hoje que a gente vai conversando por aqui. Deixe o like, inscreva-se no canal. Falei tudo o que tinha que falar. Fico por aqui. Obrigado pela sua atenção. Tchau!